Salve e salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos repercutir um pouco mais PSG e Barcelona, com base, colocou o Mbappé no bolso, o Mbappé que sumiu, não jogou bem ontem e também vamos falar da imprensa francesa, que eu não sei o que aconteceu, cara O que aconteceu com vocês? Porque na época do Pochettino e do Tucho, o que aconteceu ontem? Na época do Pochettino e do Tucho, até do Gautier, meu Deus, até hoje estava o cara na Câmara de Deputados da França estava falando mal do treinador, e ontem a defesa foi patetada por cima de patetada, o cara me escala o filho dele bota um cara de lateral direito, termina o jogo com o Lucas Hernandes de lateral direito Cara, na época do Tucho e do Pochettino, meu Deus, e os caras, não, aí, se você ver aqui não, vestiário, tá tudo bem, agora vai ser um sentimento de vigança pro Mbappé, o que porra é essa, velho? Ué, tá todo mundo comprado nessa... Entendeu? Eu fiquei de cara com a reação da imprensa, velho Eu vi muitos analistas, que eu gosto e confio, descendo a ripa na organização defensiva Até o Van Helsing falou que o jogo seria diferente se o Dembélé finaliza melhor Não, o jogo seria diferente se a defesa não... Cara, antes do primeiro gol, já tinha uns três ou dois momentos ali que a defesa estava toda bagunçada Aí o Donnarumma... Donnarumou? Aí o segundo gol, o Beraldo, não sei que mundo ele estava Estava rindo, hein, hein, hein E no terceiro gol, o Cristian subiu no meio... Cara, no meio da grande área, o cara subiu sozinho Brother Mas enfim, vamos começar do começo, muita coisa pra gente falar aqui Deixa o like e se inscreve, ó rapaziada, amanhã vai sair para membros, ó Melhor prospecto de treinador da Europa Na minha opinião, obviamente, né? O melhor prospecto de treinador da Europa, ele seria uma oportunidade Quem seria uma oportunidade? Como eu sempre falo, as condições fazem um negócio A mulher faz a beleza da mulher Enfim, rapaziada, vamos lá, olha aqui que corra fofa, né? Que corra fofa, né? Se você acompanha a NBA Você sabe o apelido do Stephen Curry? Baby Face Assassin, né? Porque o Stephen Curry tem uma cara de bebê Imagina isso aqui, né, velho? Aqui é o Baby Face Defender, né? O defensor com cara de bebê Pau Cubace, é o nome feio, né, mano? Pau Cubaco Ah, meu filho, meu filho Você vai se chamar Pau Cubace Pelo amor de Deus, né, velho? Que nomezinho mais ou menos, né? Mas o nome é feio Mas o cara é bom Cara, o que impressiona dele Já ia falar desse negócio de embapê, bolso É a calma que ele tem com a bola Ele com a bola no pé, a calma e a postura É muito avançado pra idade dele Muito Cara, tem defensor aí com 30 anos Que não tem 20% da calma e da postura dele Com a bola no pé E defendendo ele é muito proativo Eu acho que o Barcelona Principalmente você colocar ele do lado do Araújo Desfaça um pouco mais a questão física, né? De bater corpo e tudo mais Ele ainda não... Obviamente, né, gente? Obviamente, 17 anos, né? O maluco não tem nem corpo de homem ainda Vai desenvolver com o tempo Isso é óbvio Mas a calma dele é um negócio assim de louco E ele não se esconde Ele gosta de botar a bunda no campo Isso aí é importante, velho Isso aí é importante Mas ele colocou o embapê no bolso Eu não acho... Eu acho que isso aí é exagero É porque ele deu um bote ali no final do jogo Que foi muito importante E aquilo ali ficou marcado na mente das pessoas Pra mim, o cara muito mais importante Pra parar o embapê Foi o Koundé E também um pouco o Ronald Araújo Você vê, ó O Kubasa jogou mais aqui pela esquerda O embapê lá, mas, ó Na direita do ataque, né? E o embapê, ó Muito mais aqui pela esquerda Eles não se trombaram muito E a... Botou... Cara, se você bota o Kubasa Num contra um contra o embapê O embapê vai ganhar Uma ou duas Acho que aquele bote que ele deu ali Ficou muito marcado Mas, pra mim, cara Do sistema defensivo do Barcelona As estrelas Foram o Koundé e o Araújo Até saiu uma matéria no The Athletic Falando uma coisa que eu falei ontem no pós-jogo Rafinha do Leeds estreou O Koundé Marcou muito bem o embapê E o Barcelona vai ter que vender jogadores E agora? E agora, José? Quem é que vai vender? Cara Quer queira, quer não Os grandes candidatos à venda Na prioridade Seriam o Koundé e o Rafinha Bebam água, se hidrate Tô retido, velho Passei três dias trabalhando muito Fiquei todo retido Aí o que acontece? O... O Rafinha e o Koundé Eram os cabeças ali pra... Pra vender Depois das atuações de ontem E se chegam na final Porque, cara Independente de quem passar Atleta de Madrid Borussia Dortmund O Barcelona é favorito Se passar do PSG, né? Quem passar é favorito PSG ou Barcelona Quem passar é muito favorito Né? Só tem que ter cuidado Pra se pegar o Atlético Madrid No anda, né? No sofrer com a magia do anda Mas o Barcelona foi lá e ganhou de três Nem acho muito esse negócio De... Ah, o Barça e botão Embapê no bolso Eu acho isso exagerado Eu acho que quando você para Um jogador com o Embapê, ó Apenas chutou três vezes Nenhum chute no alvo Apenas deblou uma vez Pra você ter... Pra você ser eficiente Contra o cara desse nível É um esforço coletivo É dobra de marcação O De Jong dobrava O Yamal dobrava O Ferran Torres quando dobrava O Rafinha quando foi pra direita dobrava O Araújo também chegava pra ajudar É um esforço coletivo Então eu acho exagero esse negócio Que o Barça e botão Embapê no bolso Isso aí é exagerado Agora A atuação dele é muito boa E cara Novamente O Barcelona fez três gols Porque Puniu os erros do PSG E tá certo Esse era muito O Barcelona na temporada passada Só do defensivo E punia O erro do adversário Esse Barcelona voltou Entendeu? Esse Barcelona Voltou Aí rapaziada Vamos para o outro lado Olha isso aqui Olha isso aqui Luiz Henrique E os jogadores estão claros Na sua mente Não importa o que aconteceu ontem Não importa Não importa Nós vamos se classificar em Barcelona Não importa o que aconteceu ontem Vamos nos classificar Os jogadores e a comissão técnica Estão cientes dos erros feitos no jogo de ontem Não tem nenhum estresse no vestiário Muito pelo contrário Perdemos o jogo em casa Nossa defesa é uma água O goleiro não sabe sair da trave Entendeu? O zagueiro dando patetada É o zagueiro O melhor zagueiro Jogando lateral É o skinner no banco É o Gart no banco Para o filho do Luiz Henrique jogar Não tem estresse Estresse? O que é estresse? Aí aqui fala Que o Ebapê Sem dúvidas Vai estar por vingança No segundo jogo É A sua A sua Sua performance ruim No primeiro jogo Vai isso aqui lá E é Mano Sabe o que é engraçado? Às vezes Esse é o problema De você acompanhar futebol demais Eu lembro na época O que a imprensa francesa Falava do Pochettino Do Tuchel Entendeu? Eu lembro, cara Os caras falavam Um monte de merda Ei, isso aqui A torcida Aí às vezes O Tuchel tentava Uma improvisação O Pochettino Tentava uma improvisação Fazia uns testes Normal O Luiz Henrique Passou a temporada inteira Fazendo o teste Normal Você vai testar ali Alguma coisa Os caras desciam a lenha Vé, vé, vé Pelo do Rum Embargo Lixo O Luiz Henrique Faz as patetadas dele O sistema defensivo Ele deixa o Zaire E Emily no banco Que poderia ter Pra lateral direita E ele foi questionado Isso Aí você não tá lá No CT Pra saber Pra saber Que pipipi Que popopó E me 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 Os caras não questionam Isso dele Não questionam Não é Não é Tipo assim Quer queira Quer não O A6 de 9 Não funcionou Ninguém questionou Isso a ele Porque ele deixou O Colomone no banco Porque ele fica insistindo No filho dele coreano Cara, se não Novamente Se isso é na época Do Tuchel E do Pochettino Jesus amado É caos Briga E porrada E bomba E crítica E Mano Como é o Luiz Henrique Eu não sei, cara Tá todo mundo comprado Não sei se é dele Que tá vindo as informações Só a gente sabe Que isso aí Compra muito silêncio E compra críticas A mena A menas, né Mas eu não entendo De verdade Eu não entendo Defensivamente, cara O que o PSG fez ontem Foi a troz A troz Ah, BC O Hakimi faz muita falta Cara Já, ó A minha escalação Essa aqui, cara Ó Fecha atenção Se liga aí Ó A minha escalação É essa aqui 4-3-3 mesmo E E Pronto Dembélé aqui na direita Embapé na esquerda Pode ser o Colomuane Ou o Gonçalo Ramos Pouco me interessa Se for o Gonçalo Ramos Leva a bola pra ele E se for o Colomuane Trabalha com movimentação Bota o Gart aqui Vitinha Ou o Zaire Emre Ou o Fabio Ruiz Pra mim viria Pra mim viria o Zaire Emre E o Vitinha Pra ocupar espaço E pra correr ali As transições dos meios Do Barcelona, né? Trae dinamismo Bota o Gart Vitinha e Zaire Emre Hakimi Marquinhos Lucas Hernandes Lucas Hernandes Na esquerda E o Nuno Mendes Entendeu? Aí, ó Como você joga com dois laterais Muito ofensivos Faz o Gart Ser o cara Pra fazer a cobertura Ele tem velocidade Pra isso Obviamente Um subir O outro fica um pouco Mais preso O outro vai O outro fica mais preso E usa o Gart A cobertura de espaço Dele A velocidade O carrinho E tudo mais Pra fazer a cobertura E agride o Barcelona Mas não Ele quer inventar O outro fica